Olá, todo mundo! Eu sou a Eiza, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou abrir o meu teclado CK-108 da Motospeed. Eu comprei esse teclado na GearBest, eu vou explicar tudo pra vocês, o que aconteceu e... aconteceu muita coisa. Eu vi muitas reviews sobre esse teclado, como esta por... Oi? Antes de comprar, né? Eu fiz muita pesquisa e eu queria muito o branco. Eu mandei uma mensagem pra lá e eles falaram pra mim que o branco não tinha previsão de chegar. Até que eu não tava aguentando mais, porque, gente, sério, isso aqui tá aqui faz muito tempo. Obviamente as letras que a gente joga não existem mais, né? Q, W, E, R, A, S, D, não existem, nem o I, que é a letra do meu nome, não sei se tem a ver com alguma coisa. Porém, essas letras já sumiram, óbvio que eu sei onde é que tá. O TAB também, gente, shift, ai. E ele tá dando mau contato, do nada ele vai funcionar. Horrível. Aí eu fui lá, né? E como eu tô economizando dinheiro desde o começo do ano passado pra comprar meu computador, eu falei, cara, não vou ter computador bom com teclado ruim e o teclado é uma coisa que eu preciso agora. Eu comprei no dia 21 do 11 de 2018, 21 de novembro. Eu paguei 66 dólares, mas pelo que eu lembro foi 280 reais o teclado, mais o frete, mais um seguro de 10 reais. Eu peguei um desconto lá, porque a gente pagou o Paypal, e eu peguei o preto com suítes azul. Eu pesquisei sobre suítes antes, tudo mais. Aí eu comecei a jogar o número de rastreamento no site do Correio, naquela parte de rastrear. Eu vi que tava vindo, tananã, tananã, vi que chegou. E daí eu vi que chegou em Curitiba, não levou nem um mês pra chegar, chegou bem rápido, na verdade. E na hora que eu abri o negócio de rastreamento, eu que estava procurando, tava escrito que tinha sido taxado. Tava escrito que tinha parado lá na alfândega. E daí eu fiquei assim, ninguém me avisou sobre isso. Não tinha nada na Gary Best, não tinha nada no e-mail da minha mãe, que a conta era da minha mãe. Aí eu avisei minha mãe, né, ó, foi taxado. Aí ela fez uma conta, ela teve que criar uma conta no Correio, colocar o número de rastreamento lá. Aí sim que apareceu que foi taxado em R$140, R$139,90. Fui pesquisar se tinha esse teclado aqui no Brasil pra eles poderem ter taxado, porque eles só podem taxar aquilo que tem aqui no Brasil. E eu achei o mesmo teclado na loja da Kabum, porém, não tinha o suíte azul. E tava R$100 mais caro do que eu paguei. Faz uma diferença, não era isso que eu queria. Então vamos pedir uma revisão lá no Correio, vamos dar um pedido de análise, pra eles tentarem, né, tirar essa taxa. Aí minha mãe escreveu um texto ali maravilhoso. Isso foi no dia 20 de dezembro, a minha mãe enviou o pedido de revisão. E a gente tinha até o dia 14 de janeiro, eu acho, pra pagar, senão ele ia voltar pra lá. Era isso que tava escrito. O tempo foi passando, gente, passou um mês, e eles não tinham visto o pedido de revisão que a gente tinha mandado pra eles. Então minha mãe mandou outro e entrou em contato com o Gary Best. Entrou em contato com o Gary Best, ela... Eu peguei aqui, na verdade, na metade da conversa, que ela mandou, olha, foi taxado o meu produto e tudo mais, né. E daí eles responderam, eles responderam assim, a gente gostaria de te informar que seu pacote precisa ser liberado no seu correio. E se você não contratar eles em tempo, o produto vai ser destruído. Aí minha mãe respondeu, eu não recebi nenhum comunicado de encomenda e estava na alfângela. Tipo, eles iriam destruir meu teclado, porque eu não fui lá pegar. Porém, a minha mãe já tinha mandado um pedido de revisão e eles não estavam respondendo. Eles simplesmente, assim, ignoraram o pedido de revisão, não responderam, não falaram que estava indeferido, ou seja, a gente não poderia pagar enquanto o pedido estava em revisão. Então ela teve que mandar de novo mais um pedido de revisão, aí eles responderam que foi indeferido, ou seja, tivemos que pagar 140 reais. E olha, eu vou falar pra vocês, eu entrei em um monte de review no YouTube e ninguém falou que o teclado deles foi taxado. Ninguém falou que foi taxado, mas assim, gente, o meu foi taxado. Eu só, antes de abrir o pacote, vou falar aqui pra vocês. Se vocês estão esperando alguma coisa há muito tempo, vocês têm que ir atrás, ninguém vai avisar vocês se o seu produto foi taxado. Não vem um e-mail, não, ninguém do lugar lá do Gearbest, AliExpress, qualquer site, ninguém vai te avisar. Você tem que ir atrás. Então assim, eu tô falando, porque a gente ficou brava por causa disso, porque ninguém avisou pra gente. Ai, mas enfim, tá aqui, a gente vai abrir agora. Se o áudio estiver ruim, galera, me desculpa, é o áudio da câmera tratado, porque não tem como colocar o microfone ali. Vamos lá, então. Enfim, galera, vamos abrir. O tamanho do pacote é esse. Parece que tem alguma coisa solta aqui dentro. O que parece que não é meu papel, eu acho que é um manual ou alguma visa, alguma coisa. Vamos abrir com essa tesoura sem ponta mesmo. Ó, o pacote tá intacto. Estamos chegando na superfície, gente. Ai, meu Deus, vamos ficar nervosa já. Tá. A caixa tá um pouco danificada. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Ela tá amassada aqui, e aqui atrás, aqui também, tá bem amassada. Aqui atrás tem muitos furos, tem um furo, na verdade. Então vamos abrir. Rasguei. Vem com uma espuma. Ai, meu Deus, já tô clicando aqui. Olha isso. Ele é bem... Ele não é pesado, na verdade. Nossa, ele é bem bonito. Bom, assim apagado, ele parece um decolado normal, né, gente? Tem isso daqui, que eu não sei pra que serve. Ah, aqui o manual, importante. E um papel em japonês. E eu não entendi nada. Ok, esse aqui é o apoio de mão. Bom, gente, a princípio tudo do certo. Agora a gente tem que conectar e testar. Gente, eu acabei de ligar ele, e fez um efeito meio branco, assim, coisa mais linda. Gente, ele é muito bonito. Eu quero ver como que configura todas essas cores. Gente, eu não vou gravar a minha tela com os drivers, nem nada, porque eu realmente não tô conseguindo. Então, eu vou gravar aqui, enquanto eu mudo aqui. Tá escrito USB Report Rate, mas eu não sei o que isso significa. Tem como diminuir. Olha só. Será que você apaga a luz que é diferente? Meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Ó, tá pra fora. Agora pra dentro. E eu posso diminuir o brilho. Conforme eu queira. Eu vou quase chorar. Gente, eu vou chorar. Ai, que... Gente, do céu. Eu posso aumentar a velocidade, tá vendo? Gente, tem mil... Ops. Ai, que... Gente, meu Deus. Vocês já estão até cansados de ver já. Mas eu tô apaixonada. Vou ficar aqui brincando. Eu vou me despedir no escuro, porque eu vou ficar brincando aqui no escuro. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês comprem esse teclado ou não também. Não tenham opiniões sobre jogabilidade. Talvez no meu próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir, de entrar na minha loja no Uniojo. De olhar os links aqui embaixo. Beijo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho